Olha só, a próxima palca que deve ser discutida na Assembleia Legislativa de Santa Catarina ainda antes do Carnaval é a reforma da Previdência do Estado. Esse é o assunto do comentário político de hoje de Cláudio Prisco Paraíso. O Carnaval começa no próximo final de semana, não esse, mas de segunda a quinta a Assembleia Legislativa vai trabalhar e forte na questão relacionada a reforma da Previdência catarinense, os parlamentares entre si, nas comissões e também ouvindo representantes das diversas categorias, inclusive com a marcação de audiências públicas. Já no âmbito do Executivo, também a ideia é não perder tempo, avançar nas negociações salariais com vários segmentos, com destaque, para educação, saúde e segurança pública, especialmente. Até porque, na medida em que negociações relacionadas à questão salarial avançarem, automaticamente, seguramente, vai facilitar a aprovação indispensável e necessária da reforma previdenciária no plenário do Legislativo Estadual.